Estudo no Colégio Mãe de Deus há 11 anos, quase isso, com bolsa integral de estudos. Entrei no jardim. Eu enxergo a bolsa como uma oportunidade para eu aumentar as minhas possibilidades, enxergar o futuro de uma maneira diferente. Porque se eu não tivesse a bolsa, com certeza eu não saberia muito bem essa outra realidade que existe e que a gente que é mais humilde não tem condições de conhecer. Onde eu moro é uma área de muita vulnerabilidade social e conhecendo, digamos assim, outro lado, a gente consegue perceber que as coisas podem sim ser boas na nossa vida. E disso que eu aprendo, eu gosto muito de passar, sabe? Essas coisas que eu aprendo, tanto para o pessoal de onde eu moro, quanto para o pessoal da escola particular, que também não conhece muito a realidade da gente, não sabe muito o que impacta na nossa vida. É, eu mejo para o meu futuro fazer faculdade, né? E fazendo faculdade eu vou ser o primeiro da minha família a me formar, por causa também da escola e da bolsa de estudos que eu tenho, né? Eu pretendo me formar em direito, inclusive. Eu acho que é muito difícil a gente cortar, principalmente na educação. E isso é algo muito triste, né? Na minha opinião. E eu gostaria de pedir para todos os parlamentares um pouco de empatia, né? Saber se colocar no lugar das pessoas, né? E para a sociedade que lute contra, né? Eu acho que a gente poderia estar pensando em muitos projetos que ajudariam realmente o nosso país e esse projeto é um projeto que não vai agregar em nada. Obrigado.